Olá, é um prazer falar com vocês aqui da OAB Santos. Meu nome é Frederico, eu sou juiz titular da Quarta Vara Civil de Santos. Eu queria conversar rapidamente com vocês a respeito do saneamento e da organização do processo. É a nova nomenclatura que o Código de Processo Civil dá para o antigo do espaço saneador. Um ato processual complexo do artigo 357 do CPC e que direciona a atividade do juiz tendente ao melhor julgamento do processo. Eu queria comentar especificamente a respeito de um ponto do saneador, que é o do 357, inciso terceiro, que trata do ônus da prova. O saneamento do processo do processo acabou com uma antiga controvérsia que existia a respeito do momento da fixação do ônus da prova. Agora expresso no 357 do CPC, é no saneamento que o juiz deve fixar o ônus da prova. Eu continuo a acreditar que essa regra do ônus da prova é uma regra de julgamento, porque o juiz só a utiliza por ocasião do julgamento do processo. Mas o momento da distribuição do ônus da prova agora está expresso no saneador, o que já era a posição da jurisprudência a respeito desse ponto. Então o juiz deve, no saneamento, decidir sobre a distribuição do ônus da prova e, se for necessário, por ocasião do julgamento, o juiz verificará a quem competia produzir essa ou aquela prova. E eu digo isso porque no 373, incisos 1 e 2, nós temos a regra geral de que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Só que o parágrafo primeiro do 373, na chamada teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, permite ao juiz, conforme as condições do caso concreto, estabelecer o ônus da prova de forma individualizada para o autor ou para o réu, para aquele que possuir maiores condições de produzir a prova. Uma controvérsia que pode surgir aqui é a respeito da questão da solicitação de esclarecimentos em cinco dias, que a parte deve fazer a respeito do saneador sob pena de estabilidade da decisão. É o 357, parágrafo primeiro. A questão aqui é que o artigo 1015 do Código de Processo Civil prevê para a hipótese de distribuição do ônus da prova o recurso do agravo de instrumento. E em havendo previsão expressa para o recurso de agravo de instrumento, na minha visão, a parte prejudicada ou a parte que desejar recorrer deverá, claro, se valer do agravo de instrumento do artigo 1015, inciso 7 do Código de Processo Civil, porque aqui há previsão expressa para a hipótese de distribuição do ônus da prova. A eventual utilização de esclarecimento, na minha visão, ela não vai interromper o prazo para o agravo de instrumento. Eu agradeço o convite, espero que tenha sido útil e deixo um grande abraço para todos vocês. E aí E aí